Bom dia meus amigos, já estou aqui de novo, aqui é Tristeza Pula de Alegria, 6 horas da manhã, aqui está o Faltas Horas, aqui está o Maguila, estou escuro ainda, acendendo a luz, aqui está a fera. Aqui é Cassandra, aqui está o Maguila, aqui está o Maguila, aqui é Tristeza Pula de Alegria, aqui é o Criatório, vou acender a luz agora, aqui está a Esmeralda, em cima do Filhote, aqui está a Jardim, lá está uma Baneiga no Ninho, aqui está a Pintura Pula de Alegria, aqui está a Pintura Pula de Alegria, aqui está a Pintura Pula de Alegria, 6 horas da manhã, Faz dia. Eu acho que é minha alegria. Brincando de criar sobre. Comigo é assim. Não tem tempo ruim.